Condenado pelo STF, Daniel Silveira é escolhido como membro titular do CCJ da Câmara. Os detalhes direto de Brasília com José Maria Trindade. Salve! Olha só agora, quase cinco meses depois começa de fato o ano no Congresso Nacional. É a composição e a eleição dos presidentes das comissões permanentes. Houve divergências porque o PSL, antes grande, agora tem que dividir espaço com o novo grupo do União Brasil. Por isso, o grupo do presidente Jair Bolsonaro perdeu comissões importantes, inclusive a Comissão de Constituição e Justiça. A novidade mesmo foi a posição do deputado Daniel Silveira. É, condenado a oito anos e nove meses pelo Supremo Tribunal Federal, indultado pelo presidente Jair Bolsonaro, vira uma espécie de estrela e sai do anonimato do baixo clero para exatamente ocupar cinco comissões permanentes da Câmara, a vice-presidência da Comissão de Segurança Pública e agora faz parte da toda poderosa Comissão de Constituição e Justiça. Não é por acaso não, viu? Nada é por acaso no Congresso Nacional. É uma demonstração de um grupo forte no Congresso de que, nos congressistas, quem manda é o próprio Congresso Nacional, afastando um pouco esta ideia de que o Supremo pode tutelar o Congresso Nacional. E, nesse ponto, o Congresso apoia o presidente Jair Bolsonaro, tanto é que, hoje, o presidente recebeu, no Palácio do Planalto, deputados que apoiaram a assinatura do decreto que isentou o deputado Daniel Silveira. Olha esse é o grande buchicho e o debate do momento. Eu não ficaria surpreso se houvesse a aprovação de uma emenda constitucional aumentando as imunidades parlamentares e definindo que cassação de mandato é assunto do Congresso e não do Supremo. De Brasília, José Maria Trindade.